Pai, sei que os teus olhos Estão sobre a terra procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção E me faça segundo o teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar o teu rosto Pai, vem ungir minha oferta de amor Dou a ti o meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador É meu prazer te adorar, Senhor É meu prazer ministrar o louvor Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar o teu rosto Pai, vem ungir minha oferta de amor Dou a ti o meu coração Dou a ti o meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador 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 Achei em mim um verdadeiro adorador